Presente, responsável, transparente. É assim que o governo do estado mudou o jeito de fazer as coisas. E fez diferente, mesmo em tempos de crise. E fez a diferença em dourados, nas ruas, nas escolas, nos hospitais. Com a saúde mais perto das pessoas e a educação integral dos alunos. Com mais segurança nas ruas e mais casas para as famílias. Fazer diferente é fazer o que é preciso, com responsabilidade e transparência. Presente na vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti